A gente volta a falar das fortes chuvas que afetaram vários municípios recentemente aqui de nosso estado. Nesse mês de janeiro, Brumenau foi um deles e teve a situação de emergência homologada pela Defesa Civil. E a gente vai falar agora ao vivo sobre este assunto com a repórter Jamila Cardoso, que já retorna na agilidade da informação e nos fala quais serão os próximos passos a serem executados nesse sentido. Olha, Alexandre, a partir de agora o próximo passo é a elaboração de um plano de trabalho para a reconstrução da cidade. E esse plano de trabalho deve ser homologado também por Brasília. E é por isso que técnicas já estão aqui auxiliando os servidores do município de Brumenau para realmente dar a largada em tudo isso. Eu converso neste momento com o prefeito Napoleão Bernardes, que esteve nessa reunião de ontem e traz os detalhes para a gente. O que acontece a partir de agora, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Brumenau foi, junto com Florianópolis, as primeiras cidades a terem o reconhecimento pela Defesa Civil Nacional, pelo Ministério da Integração Nacional, da situação de emergência. Doze municípios catarinenses foram gravemente atingidos por aquelas fortes chuvas. Dois, no caso Brumenau e Florianópolis, já têm esse primeiro reconhecimento do aval em relação à situação de emergência. Por isso, já estamos no segundo passo. O segundo passo, como você mencionou, Jamile, é a elaboração do plano de trabalho, que é o que vai delinear exatamente para onde vão os recursos em que eles serão investidos nesse sentido da reconstrução, da recuperação da cidade. Há duas técnicas, duas engenheiras do Ministério da Integração Nacional em Blumenau, no dia de hoje e no dia de amanhã, justamente no sentido de abreviar o caminho. Porque, senão, nós faríamos o plano de trabalho. Ele seria avaliado por essas técnicas em Brasília. Nas adequações, nos ajustes, voltaria Blumenau para ser remetido novamente à Brasília. Com a presença delas aqui, esse caminho vai ser bastante abreviado, no sentido de formalizar, então, para o Ministério da Integração Nacional, para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, esse valor exato dos prejuízos, em torno de R$ 13,3 milhões e o objetivo de investimento desses valores. Com a presença delas aqui, já há uma previsão de quando esses recursos devem chegar a Blumenau? Nós acreditamos, em virtude das características desses alagamentos, dessas enxurradas, como atingiram, por exemplo, gravemente a cidade de Florianópolis e teve toda uma visibilidade nacional no alto verão. Então, por essas relações que há, se imagina que, diferentemente do ano passado, quando nós tivemos enxurrada em janeiro e em março, os recursos acabaram chegando em dezembro. E nós imaginamos, então, que nesse ano será diferente em virtude dessa questão de Florianópolis e o que a gente tem defendido é justiça, proporcionalidade, que na mesma agilidade com que Florianópolis seja atendida, que Blumenau também o seja, e as demais cidades, obviamente, Gaspar, as demais que foram atingidas, as demais 12, e na mesma proporcionalidade dos danos, que haja o investimento, então, nos municípios. Agora, independentemente desse recurso, os trabalhos já começaram, as equipes estão nas ruas danificadas. Na verdade, o trabalho começou imediatamente, já no auge dos alagamentos, com todo o trabalho necessário para aquele período, imediatamente depois, no dia seguinte, já às 5 horas da manhã, mais de 100 homens, 50 máquinas nas ruas, fazendo todo o trabalho de limpeza, de conservação, desobstrução de vias. Então, esse trabalho mais emergencial aconteceu já naquele período e foi bastante efetivado. E a Prefeitura, claro, continua investindo com recursos próprios na recuperação da cidade, naquilo que seja necessário, mas o plus precisa realmente vir do apoio do governo federal, até porque temos regiões como a da Rua Araranguá fortemente atingidas, e aí são necessários recursos adicionais para que o trabalho por completo seja efetivado. Rapidamente, alguma região tem prioridade nesse trabalho de reconstrução? No imediato, todas as regiões foram atendidas, porque havia vias obstruídas em muitas regiões da cidade, então, esse foi o trabalho mais imediato, desobstrução das ruas, das pontes, então, isso foi pela cidade como um todo. Agora, o grosso do investimento acaba sendo na região da Rua Araranguá, que nesse episódio acabou sendo mais castigado e, por isso, tem que ter um investimento prioritário. Prefeito, obrigada por nos receber aqui em seu gabinete. A gente volta, então, aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Alexandre. Obrigado pela participação. O prefeito Napoleão Bernardes também explicou muito bem. É aquilo que a gente diz, para não ter problema, a questão da burocracia, precher corretamente o que é exigido pela Defesa Civil Nacional, o que o governo federal, a questão burocrática, a legislação necessita, para que não tenha uma lentidão nesse processo, para que as técnicas da Defesa Civil Nacional fazem o preenchimento correto e elas ensinam, dando direção, para que nós possamos ter agilidade no processo também de liberação de verbas e aprovação, para que isso realmente, de fato, aconteça para o Blumenau e que possa ter aí a sua reconstrução. Porque o município, sozinho, financeiramente falando, não tem recursos para recuperar a cidade. A gente está falando de 13 milhões e 300 mil reais. E isso com chuvas desse início de ano. Esperamos que não venham mais estragos para aí, que não venham mais temporais. Mas essa é a realidade.